É bom, não sei se vale a pena, mas parece que mais vale a pena tu puxar a segunda arma do que recarregar, se tu tiver num tete, tipo, num aperto. Mano, tem alguma DM aí, o Rick, que tá dando o Bind pra dar arma pra todo mundo e eu já tô com umas 8 G3 aqui, sem brincadeira. Pô, rapaziada, se alguém souber de algum narrador aí, mano, puxa pra cal aí, gente, deixa com o CEO lá, pra depois, na hora dos highlights, tem um narrador ainda falando o que tá pegando, tá ligado? No chat. Eita, os highlights? É porque eu acho que o CEO, ele não tá narrando lá, não. Eu acho que ele deixou tudo mutado na live. Vocês tão cheio de arma aí? Isso, não, cheio de arma. 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 Acabei de receber de novo. Fazer assim. Não tem problema das armas não, tem muitos slots, mano, bagulho energético. É, tem vários slots. Só, tipo, qualquer coisa, adiciona o energético nessa Bind aí que alguém tá fazendo aí. Nossa, isso é final de energia, isso é top. É, tem alguém que tá com a Bind da AK e G3, tá ligado? E 250 munição de cada. Daí, bota o item energético aí que já tá top. Fala, hein, mano. Foi mal aí, Mikes, peço perdão. Tô ligado. Tô querendo o progresso. Caralho, mano, essa trocaçãozinha vai ser legal, viu, mano. Eu vou na última safe, ele devia ter uns papos de uns nove, oito cara pra cada lado, mano. Sete cara pra cada lado. Tá louco? Acho que não tinha nem cinco lá o Curing. Mano, eu e o Pulpon foi fazer o adianto aí, trombou com quatro na retglitch. Não sei nem como é que eu saí mesmo. Morreu dois na safe, ele. Ali eu só aceitei, mano. Tinha que rushar nele pra tirar o x1, velho. E depois eu ia morrer ainda. E depois eu ia morrer ainda. Porque eu tava tomando tiro por costas, já. Uma bandagiezinha, um colete não seria interessante? Não compensa, já não dá dano aí na vida imortal. É, mas é o colete... Mais uma só, ué. Acho que não. Acho que não, é, mano. Tem coisa de correr, não. E eu nem vejo a safe também, os caras tá passando o carro aí, eu só tô indo. Então, eu também não tô vendo. É, eu botei a tela aqui. Faz uma fila, eu vou dando energético pra vocês aqui. Espera aí. Aonde? Tô com quatro. E esse negócio da safe vai fazer o quê? Porque, tipo assim, parece que eu não tô mandando pro gás. Eu acho que isso aí vai ser... Ué, eu ganhei foi arma e munição de novo. Mas é pouco, mano. Tô com 16 agora. É, vai dar 20 no total. Tá bom assim? Tá bom, tá bom. Fechou. Ah, eu tô com 16 ainda. Você não tem... Ah, não. Você tem os quatro ali, ó. Tô com quatro aqui, tá, Mac? Eu preciso de 12 aqui, velho. Gente, tá... Se eu passar, passa, mano. E aí, Didi? Tô precisando de um senão. A gente tá pegando os energéticos aqui. Ô, Didi, parece que não tava todo mundo vendo a safe. Será que era... Ah, tá vendo. O pessoal arrumou lá, vamos ver. Tá, tá fechou. Mas vai dar RR, não? Deu, Rick. Deu agora em vocês. Que agora até eu tô conseguindo ver a vida de vocês. Tá, então GG. Certinha. Tá, Rick, me dá um... Onde tem a fila do energético aqui? Me dá um ok a hora que todo mundo estiver ok, Rick? Te dou ok. Maravilha. Maravilha. Valeu. Rick, eu preciso de 32, mano. Não, tá dando até fome. Será que dá tempo de ele dar uma rangada? Não, faz isso não. Que termina aí, termina amanhã. Eu tô fazendo autoescola agora. O cara, ele só come, mano. Ele só come, velho. Mano, psicólogo 5 da manhã? Não, autoescola. Autoescola. Calma aí que tá mesmo que eu tô depressivo não, irmão. Que porra é essa? É, você falou psicólogo. Não, eu falei autoescola. Mano, vamos normalizar o psicólogo. É, não entendo isso também, mano. Pois não é necessário, viu você falar isso aí. Não é quer dizer que uma pessoa vai ter o psicólogo que ela tem depressão, não. Voltou o Twitter, voltou o Twitter. Para com isso, por favor. Tem medo de ser cancelado, mano. Não é necessário. Não, galera, meio nada a ver você ter falado isso, mano. Tu falando isso, o bagulho vai enfatizar, mano. Eu vou mutar. Enfato, mano. Enfato, mano. Tu ganhado, né? Gat, quem, rapaziada? Uhum. Pingou aqui no Pix. Quem que faltou, né? Eu, eu, eu. Eu, faltou também. Consegue me puxar aí pra galera? João, sujo. Eu tô aqui na loja de roupa. Cara, é D-102. Qual que é a série deu, Mikael? É 3159. 478. 478 também tá 100. Valeu. Você pegou 478. Você lembra da história, Birão? Eu lembro. Quem que tá indo assim, energético? Eu, eu, eu. 478. 102. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara. Nossa, cara. O ID é de servidor. Admin, Janzin, Birubian. Ah, porra. Era pra eu pegar o 102, velho. Eu sei. A hora que você estiver ok, vocês me avisam. Você caiu? O que aconteceu, amigo? O Sapeca, no dia do ID. Você é louco, mano. Sei lá, velho. Que o nosso foi liberar de última hora. A Gina Davis é um bololô lá, mano. E, de repente, o Birão foi entrar. Falou, mano, entrei. E tava lá você, o Gabi Peixe. Todo mundo tentando entrar. Ninguém tinha conseguido. O Dino já tava jogando. Mano, eu fui literalmente o primeiro a entrar. Tipo assim, não tinha aberto o servidor ainda. Tu pegou qual, Birão? 102, mano. Tu toquei aqui? Tu toquei aqui? É tipo assim. Aqui. Começa no 100. O 101 é o Dinozinho. Tá todo mundo bem, rapaziada. Tá todo mundo bem, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tá não. Não. Mas dá calma, pô. O oracal. O oracal se... Eu tô pronto. BRKK quer na raiva. Olha o meu não que tá mutado só. Vê, vem, vem, vem. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá faltando um aqui, né? Não só. Agora ele pegou o tiragosto já ainda. Tá na forma da fogo do chão, velho. Opa. Bora. É, bora aí, rapaziada. Bora, bora, bora. Nossa, bora o energético. Bora o energético, bora o energético aí. Bora. É, né, mano. Vamos esperar, vamos esperar. Não tô vendo safe. Não tô vendo safe também. Uhu, uhu. Vamos. Também não, eu acho. No mapa também não vejo. Ah, apareceu, apareceu, é. Agora foi. Geral, tô vendo aqui. Nossa, mano. Esse aqui tá parecendo que tá fechando pra baixo, hein? Esse tá pra baixo, hein, mano. Mas as outras duas ali que a gente falou isso, trolou na seguinte, mano. Parece que tá tendo vantagem aí, rapaziada. Ah, droga. Porque esse aí era nosso. Miquel, corre fazendo roleplay, mano. Eu corro assim na vida real. Mão pra cima? Mão pro lá. Você não mora emocional, então, não, hein? Olhando pro lado ainda mais. O Miquel, se filó assim, a moto. Mão pro alto e pé no guidão. Vamos, vamos, time. Mano, eu acho que é placebo esse negócio de correr em diagonal, viu? O Coringa correu reto aqui, tá na minha frente quase. Mano, isso aí é... Mano, isso aí é... Foi placebo, mano. Não, eu nem pra cima, porque você desacelera muito, né, Jogão? Agora a gente vai mudar de direção, pé. Nossa, cê é louco. Eu apertei um bagulho aqui, dá o que tá no jogo, velho. Só o que cê merece. Oi? Banido do Goat. Aí tu fica sem jogar em nenhum lugar, né, Lenon? Aí é foda. Oi, Renan. Aí fudeu, o cara acabou que tu é uma brincadeira. Aí acabou brincadeira, velho. Ô, meu IGL, eu tô só indo reto aqui, hein, mano. Nem me fale em ser banido do Goat. No amor de Deus, que já dá trauma já. É, o cara fica abusando do poder ainda. Tô pouco tempo ainda, hein, velho. Não, vamos fazer a mesma aqui, velho. Vamos chegar lá na frente e a gente vai ver a safe. Pular aqui desacelera tudo. Oi? Mano, eu vou dar uma olhada na safe. Você não quer fazer aquela mesma, mas ele tá subindo o tempo lá. Acho que tem que ir mais pra frente ainda, Lenon. Acho que não bateu ainda. Bateu já? Não, ainda não. Mas tá quase. Lá em cima é bater por último. É, a hora que a gente chega no Arcadius ali, a hora que a gente chega no Arcadius, a safe bate. Vai bater agora já, dog. Online no game. Vê aí, rapaz, a última aí, ó. Última que tá mais. Eu vejo aqui, chefão. Relaxa. Beitando todo mundo, né, Magalbo? Queria. Fazer a mesma leve. Quem que é aquele lá atrás, ó lá? Lenon. Oh, tá fechando pra baixo, tá fechando pra baixo. Ele já fechou de novo, tá fechando full pra baixo. Mas dá pra nós fazer? Nós ganhamos a China direto aqui, mano, que fica mais fácil a rotação, né? China, louco. Se tá fechando pra baixo, o que você vai fazer no China, animal? Tá, os caras chegam primeiro vanilha, os caras chegam primeiro na casa da tua mãe, na casa do cachorro, em todas as casas. Mas aí... Me perdi, pessoal, mauro, não. Você é louco. Mas talvez se a gente der um win e passar Groove, a vantagem é nossa, mano. É, pô. Se nós passar pela direita. Então vamos, então vamos. Não sei. Mas tu quer cortar a direita aqui reto ou tu quer ir reto direto? Fala. Mano, cuidado. Não, a ponte é dos caras, mano. Eles chegam a ponte primeiro, pô. É isso que eu tô falando. Mano, se nós pegamos a direita, a China ali, nós conseguimos ter a rotate free pra baixo. Mas aí eles pegam... Bom, eles pegam a... Bom, se bem que não vai matar, né? Dá pra gente ir com a coisa em full direita também, mano. Mas qualquer daninho já dá uma ferradinha. Vamos em, gente. Vai ter que adiantar a rotação, pelo jeito, hein? Vai puxando um pouquinho mais pra direita, hein? Mas nem fechou ainda, de novo. Não, mas deve fechar pra baixo, não. Mano, vai fechar de novo por último. A gente adianta a China aqui. Para um pouco e... Deve ser o tempo da cifre bater. Vai dominar uma ponte essa, então, do China, lá em cima? É, ali, ó. Dá pra ir. Ou não presta? Acho que presta, presta, presta. Vou adiantar lá, então. Vou adiantar lá, então. Dá pra o nosso também na construção aqui, pra pegar uma cauzinha, né? O problema também é se caso os caras adiantarem aqui esse red glitch aqui e marcaram as fotos aí. Tem que ficar gente pra trás, não? Vai ter, vai ter. Pra segurar. Ah, em cima acho que não precisa nem ficar muita gente. É só pra ter visual, eu acho. Então, nós vamos reto aqui, então. Eu vou reto aqui embaixo, aqui, velho. Pega a construção aí, brigados. Poxa, é loucura, eu acho. Tinha que vir por cima, não? Não, tanto faz. Acho que aqui, bom, aqui já teria visto alguém, eu acho, né? É um red glitch bom, mano. Mano, alguém quer comigo? Metrô ali, viado. Sabe o metrozinho, Xeixa? Que tem da tocha? Isso é bom. Dá pra ir. Alguém vem comigo. Alguém vem comigo, galera. Pera aí, mano. Aqui tem muito terreiro ainda, velho. Tem muito terreiro. É, pô, é pra ir lá na do S ou não? Pode ir, pode ir. Mas se tu ver alguém, qual coisa tu volta? Aqui normalmente não morre, tá ligado? De longe, velho. Cê vai conseguir ver os caras antes. Pega uma pessoa pra nós. Alguém vem comigo, alguém vem comigo? Ó, vai fechar de novo. Quinta ponte S, quinta ponte S. É o seu voto. Fechou, fechou pra esquerda, tá, guys? Fechou pra esquerda. Pra direita, né? É, full direita do mapa nosso. Nossa, voltando então. Tá, ou a gente... O bagulho é voltar aqui, mano. Volta o hospital ali, tá ligado? Se nós voltar, os caras adianta... Bom, pera aí. É, desculpa, mano. É, voltar HP ali. Volta HP, tá ligado? HP Pio Box ali. Ou dá pra nós ir trembalando também de direito. De direito? Então, mas acho que se a gente voltar e conseguir dominar HP, acho que fica bem melhor, se faz, mano. Que daí nós pegamos tipo VP. É, HP, ponte S. É bom pegar ponte PPP também, tá ligado? É, ali a gente pega uma posição boa, velho. Mano, eu perdi o visual do meu pessoal. Onde vocês estão? Vermelho, vermelho, vermelho. Volta vermelho, volta vermelho. Mano, eu não vi ninguém na raiva em cima, tá? Na ponte S. Eu não vi ninguém na raiva em cima, mas pode subir no timing. Tipo, de passar. Eu tô jogando aqui, gostosos. Eu tô voltando na HP, onde os cara falou isso. Eu tô meio atrasado aqui, mano. Eu tô passando embaixo, tá águia aqui agora. Eu tô passando embaixo, tá águia. Eu tô com situação ainda. Mano, essa pontezinha ali atrás, ali, já é dos caras normalmente, hein, velho. Não, Vanilla é total. Se quiser, sim, Kony. Ô, eu vou pegar o prédio dos fofos aqui. Tô fazendo a play arriscada, hein, mano. Rapazinha, rapazinha, mano. Cinco Groove, tá? Cinco Groove, velho. Aí, mano. Então, os cara tava pra baixo. Não, então eles tão pra baixo. É, eu vou jogar pra cá, gente. Vou jogar pra cá, mano. Tô chegando também. É, sacado do SPK foi um sinal divino total, velho. Larguei o Coringadas aqui sozinho na construção. Suja, eu vou conseguir. Aliás, só se você forzinho é melhor, né? Você vai parar alguém ou... Ah, é o branco lá, né? Aquele prédio... É, de frente pra DP, tá ligado? É, isso aí, isso aí. Você vai parar onde, hein? Eu tô pensando em parar num hospital ali, Miquel. Se, tipo, somar com os caras... Mano, eu acho que nem precisa no hospital, bota-céu, galera. É, eu acho que também não. Os caras tão cá, ó. Tipo, a gente descontou cara Groove, viado. Acho que a gente podia... Não, tá suave pelo que eles falaram. E o PRF também. Eles tão Groove. Eles tão Groove. Tá suavinho aqui. O Pro, é se tiver alguma equipe sombrio lá? Eu vou esperar bater essas safes que eu posso mexer. Mano, eu já tô no prédio dos fofos. Não tô vendo ninguém. Posso ir pra PRF? Ou muito arriscado? Mano, eu tô nem arriscado. Não tá arriscado. Melhor que tu cair e tu passa a copa dele. Mano, nós tamo no praço aqui, mas eu acho que isso aqui já é dos caras há muito tempo. Não, é, não, é, não, é. Todos os prédios de frente pra DP aqui, tá ligado? Templar é suicídio, né? Templar não dá. Cara, acho que Templar se tiver que caer embaixo da fonte ali. Cara, tu tá chamando Coringa de chefe. Pode chamar, Lenão. Tá tranquilo. Vazou, vazou, vazou. O que que tá bom, mano? Eu vou PRF, então, mano. Ó, eu já tô no perto do fofo aqui. Vem ganhando, sobe, mano. O meio da safe é nosso, dá pra nos esperar um pouquinho, dá pra nos rodar um pouquinho. Isso, isso, isso. Ó, se liga, entra nos prédios aqui do beck da fuga de frente pra DP, dá pra subir nesse prédio aqui já, tá ligado? Porque ele é cover e, tipo, só mata a subida nessa escada aqui pra mim. Não, é, isso, isso, isso. Estão subindo, estão subindo. Espelhado com o Templar. Os que que é os nossos que tava a ponte do maize bem aqui? Quem era os nossos que tava a ponte? Mano, eu vou ficar... Eu montei, mano, porque nós tá no meio da safe, mano. Nossa. Mano, vocês não tão tomando o tiro do prédio praça também. É, vocês não tão tomando o tiro do prédio praça, mano. Dá pra subir também, se pá, velho. É, prédio praça dá pra subir, mano. Fleca, tá ligado? Tipo assim, tudo que eu tenho... Pô, escuta, escuta, já fechou de novo, é, já fechou de novo, mano. É, então, eu acabei de olhar. Eu tô aqui no... Eu acho que nem pra subir, velho. Não, eu estava no meio, eu estava falando, pô. Lobby Cush, hein, mano. Mas, pô, aqui nós não fez linha onde eles vão passar na gente, não? Porque se eles estão pro lado do Vanillo, nós fez linha aqui, mano. Sim, então, a gente fez linha, exatamente, é. A gente volta, volta. Eu tô literal quase no meio da safe aqui no prédio dos fofos. Será que alguém deles já tá welcome aqui, já, mano? O que é o prédio dos fofos, Lenon? O prédio dos fofos é o prédio de frente pra loja de roupa aqui, tá ligado, Mikeias? É o prédio na loja de roupa do... Loja de roupa 5, tá ligado? O prédio da esquerda deles, de frente pra DP, tá ligado? L7. Eu tô HP, mano, né, Thiago? O welcome, vou olhar, vou olhar o welcome agora, pera. É tu aqui ou é o cross? Eu acho que não tem, tá azadas, mas... É a boa subir fleca da praça, Lenon, você acha? Mano, esse beco aqui, então, tem gente... Ninguém, ninguém o welcome, ninguém o welcome, zadas, pode subir o welcome, pode subir o welcome. Vai fechar agora, bora, só, bora. Mano, eu ainda tô aqui no prédio da praça, quer que adianta que vocês eu mantenho? Eu tô pra trás do hospital, eu tô pra trás de vocês, hein, ô, Delé, eu tô olhando... Ah, não, relaxa. Nossa, viado, fechou a praça, não fechou ali o meio ainda, mano. Mano, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. É, galera, fechou o posicionário, galera, fechou o posicionário. Eu tô bem, eu tô bem, mano. Por que que nós não dominamos a raia que eles estavam? É, então, é a boa... Mas aí, o foda é Benis, né, o foda é Benis daí, a Benis é deles. Ou não, também, não tô vendo ninguém em cima da Benis, se chegar muito rápido, domina Benis. Ah, domina Benis, chega dominando Benis. Eu tô olhando pra lá. Você tá perto de mim, não é o welcome, zicha? Tô embaixo de você. Tá. Você desceu agora, né? Vai pra lá, vai fazer linha lá. Vou descer agora. Olha a feita aí, mano. Mano, domina a raia, eu arrudei a raia, eu tô entendendo o mesmo, domina a Benis, amonition praça. Tá, o povo quer que eu mantei daqui ou desce, então? E joga a raia, eu já desço. Mano... Eu tô no prédio do lado do templar. Pode ser, pode ser. Eu marca a subida do templar. Corta direito aí, corta direito aí. Não deixa eu cortar alguém vindo daqui. Ó, estão lá Vanilla, estão Vanilla. Beleza. Mano, eu acho que... Será que a gente chega mais rápido na Benis? Não, viado, ganha a ponte, eu acho que chega... Mas aí, o problema é a Benis, pô. O problema é a Benis, depois. Enriba? Mano, eles podem subir a ponte também por aquele red glitch do metrô, né? Mano, os caras da Groovy devem estar Benis, não deve? Mano, eu não sei. Tira o ponte. Peraí, atenção. Foi vocês que passaram atrás da lojinha do Vanilla? Não, não. Então tem gente dele no beco do Vanilla. Tá atravessando, atravessando. Agora detrampo o Vanilla. Detrampo o Vanilla. Três, três, detrampo o Vanilla. Três, detrampo o Vanilla. Vamos subir aqui, o Zagas. Tá no beco do Batman não compensa não, viado? O beco do Batman? Não, muito longe já. Muito longe já, quebra os caras, pô. Mano, tá tudo aqui nesse beco do Vanilla aqui, mano. Mano, vamos pegar esses caras ali. Ó, mano, alguém nosso consegue subir construção pra passar e dar um clear Benis? Alguém consegue o nosso? Eu vou subir aqui, gente. Esse moleque falou já que não tem Benis. Ah, é atravessando pra loja, atravessando pra loja agora, gente. É, passou o Benis, não tem Benis. Subiu no range. Subiu no range. Subiu no range. Tem detrampo atrasado, detrampo atrasado, passando Vanilla agora. Dois ainda, dois ainda pelo Vanilla. Somos sub-ponte aqui, Zagas, acho que dá bom. Ó, tem na lojinha. Tem um branco ali, lembra? Dá pra pegar uns do outro lado. Mendigo, 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 mendigo. Quem tá de direita é o mendigo ali. Eu, 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 eu. Eu vou pegar o cartel loja aqui agora, Zagas. Você tá muito bem, você tá muito bem. Fechou pra cá, fechou pra cá, mano. Fechou pra trás, velho. Atrás da Lava Jata. Fechou pra Benis mesmo, ó. Mano, eles vão ter que votar aqui, Zagas. Eles vão ter que votar pra nós. Eles vão ter que votar pra direita, mano, do mapa. Dá pra pegar o pixel do Moro aqui, ó, Zagas. Se dominar. Tem em cima da Benis, 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 tem em cima da Benis. Que vei, tá em cima da Benis. Você quer manter bem um pouquinho? Você que sabe. Mano, eu acho que tem que fazer uma trocação de tiro aí, mano. Tem em cima, tem em cima da Benis na conta, na conta. Mas da Benis eles vão matar, tá? Confiar na safe da merda, mano. Tem que ter que agressar alguém aqui no SGG, velho? Ou não? Mano, não sei, Xeixa. Vamos garantir safe, tá ligado? Nós já fiz de game. Mano, você não consegue fazer mira aqui pra mim no mendigo não, pra atravessar a rua ou cross? Não sei. Consegui. Você tem que vir, ó, pra direita do mapa aqui, velho. Vem junto das caras do... Vai, vai, tenta, tenta. Parece que você mora aqui, mano, perto do banner, tá ligado? Vai pra praça primeiro e depois vem. Tô indo. Mano, sabe que é foda... Mas vocês já não tomaram muito dano aí não, já, Miquel. Você pode vir correndo. Mano, dá pra subir Larry's, eu acho. Ninguém passou pra lá, eu acho. Isso, isso, isso. Larry's é uma boa. Larry's é uma boa. Desse Larry's então, velho. Larry's é uma boa. Por que não fazer essa? Eu já tô aqui embaixo, já. Galeria? É, é. É, não. Pega a moça da galeria, já. Ô rapaziada, eu tô construção aqui. Onde que eu vou, mano? Pode vir pra BNs full reto cima, tá ligado, Coringa? Tá. É porque tem uma ponte aqui em cima aqui, que se tiver gente, nós tão perto do... Não, pode ser. Vira direita rápido. Lá pro caralho, mano. Ó, vou subir Larry's. Larry's é safe aqui? Consegui olhar? É, é safe, pode ir. Tá, vou subir. Ele só não é meio, mas ele é safe. Beleza. Mano, Larry's menor ou sub Larry's maior? Ah, mano, o maior. Tem onde, velho, tem onde. Maiorzinho. Eles estavam vindo sentido BNs atrás das lojas. Pá, já, tá ligado? Sapé, capô, já tá da loja. Eles vão ter que passar groove ali, mano. Ó, ou os cara vai correr groove, ou os cara vai correr pelo meio da BNs aqui, velho. Ou pela highway também da BNs, tá ligado? São duas opções que eles têm. Mano, em cima da BNs eu acho que tem. Mano, em cima da BNs eu acho que tem. Tem, tem, tem. Já deu, já deu. Já deu, já deu. Por isso que eu falei pra tu cortar a direita pra eles não te ver passando, tá ligado? Tá, em cima da BNs, em cima da BNs tem. Tá, em cima da BNs tem. Puxou pra eles, mano. Então vai. Volta tudo, volta tudo rápido, Lenon. Nossa, fechou pros caras. Corre, corre, corre. Ah, mano. Não precisa dominar a galeria aqui então, mano. Juntar o bondão aqui, a gente admira fudendo os caras aqui, mano. Tô fechado com o Xeixa, tô botando a galeria. Ah, perdi o colete tudo já, mano. Ô, a galeria é o BNs do Batman? Como é que o Batman é isso? Galeria é o BNs do Batman. Tá, tá, beleza. É que eu tô do seu lado aqui já, mano. Dava pra fazer um batidão e a gente já fazia. Agora, agora, não dá pra ir jogar ponte agora? Ou não? O BNs tem a ponte, né? Não, mas o BNs vai ter que descer, não. O BNs vai ter que descer, viado. Se ele, se ele segurar, fudeu, tá ligado? Mano, quer, vamos bater logo. Não, não sei se a gente joga ali. Vamos lá, galeria. Eu vou passar pra você. Aqui embaixo da BNs, embaixo da BNs. Ó, em cima, em cima. O Croiss, na move, em cima, em cima. Vai quebrar nós, vai quebrar nós ali em cima, rapaziada. No pixel, no pixel da galeria. No primeiro pilar. Passamos aqui, passamos aqui. Bagulhante, dominar essa ponte agora, galera. Nós vamos somar com vocês, nós vamos somar com vocês. Não, o cara não pode ficar nessa rotação que a gente tá fazendo aqui, não. Dá pra fazer move dentro da galeria. Dá pra fazer move dentro da galeria. Dá pra dominar ponte depois, pô. Então, já tá aí em cima de você, Croiss. Tá em cima de você. Eu sei. Tô tomando do preto, prédio preto dentro da BNs. A gente tá aqui, Croiss. Vem com você, vamo. Tinha que entrar, mas vai ter em cima e na direita, Mikez. Vem em cima. Tá aqui, tá de mira aqui. Matei, matei. Boa, boa, boa. Vamo entrar de galera aqui, ó. Vamo entrar de galera aqui, ó. Vamo entrar de galera aqui, ó. Vem em cima, Mikez. Em cima também. Vem em cima, Mikez, na direita. Morri. Fechou. Tá, Croiss. Em cima de nós, na direita. Ou era ele, não sei. Não tem info. Mano, os caras dominaram tudo aqui, velho. Vamo dominar, vamo dominar. Qual que vocês vão matar agora? Nós já tá um pouco safe aqui, Thiago, galera. Galeria, vem com o do Batman aqui. Nós já tá safe aqui, Thiago. Ah, dominei. Não dava pra negar. De cima da ponte, de certeza. Tem cima da loja também, velho. Pra fazer move aqui, vai ser osso. Só segura aqui, então, mano. Tamo safe, rapaziada. Deixa o salseiro acontecer aqui, mano. A gente não for de direita aqui na frente. A gente não for de direita aqui na frente. A gente vai ter que ir pela rua, mano. Tem em cima da loja também, velho. Não, não, calma. Não precisa ir por lugar nenhum hoje. Não precisa, dá pra cor na air. Não precisa ficar parado agora. Só segura, só segura. Não sei como vai ser a safe, cara. Não sei nem se vai fechar, mano. Se liga, mano. Ah, mas agora se os caras deram aí, aí era pra fazer isso, pô. Se liga. Nossa, fechou full nossa direita. Mano, é... Ah, mano, o cara tá sem agotado, velho. É só botar a mira agora, velho. É só botar a mira agora, velho. Eles vão ter que achar em nós. Fomei de lado, pros. Dá raio. Que fodeu já, velho. Vamos dar raio aí? Tá na raio. Mano, se cair aí, você tem que avisar, viado. Tá, tá. Eles tão jogando em cima da gente, velho. Morri de lado, morri de lado. Em cima do... Nossa, em cima, né? Tem essa. Eles tão em cima da ponte, será? Não, não, não. Tinha, tinha, tinha. O de cima da ponte se jogar em nós, nós se fodeu, mano. A safe and full deles. Nossa. Já passaram de direita ali? Tem um aqui embaixo, nosso. Calma, rapaziada, calma. Nossa, fechou pro beco do Batman, mano. Faz mira em cima da ponte. Faz mira em cima da ponte, faz mira na ponte, galera. É, faz mira em cima da ponte aqui, viu, mano? Tá ruim aqui de jogar. Tá, vai pra caralho. Nossa, no print, 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 print. Eu na ponte ainda. Eu vou tentar passar aqui, não dá tanto dano, não, hein, mano. Foda, gente, alguém encosta a nossa galeria por pô. Não, a gente vai montando com você. Fugue em cima da ponte. Fugue em cima da ponte aí. Vamos pra cima de mim. Quer tentar passar? Quer tentar passar? Eu posso pular primeiro, mano. Vamos rolar. Você joga no beco da Benzana, não, né, não? É, o beco da Benzana. É, porque a safe é deles, mano. A safe é deles, mano. É, a safe é deles. É deles em cima da ponte, né? É, em cima da ponte, mano. É, em cima da ponte, mano. É deles, é deles. No amarelo. Vamos passar, vamos passar. Deixa ele muito miado, velho. Passei, passei. Passou geral. O prédio da esquina ali, ó. Esse, velho, você tirou, Galilco. Não, tô ligado. Morreu. Morreu não, morreu não. Foi 5, foi 5. Nossa. Na amarelo, Corine. Dei muito tiro. Ali vai ser até casa, ó. Embaixo, embaixo, embaixo. Matei um. Em cima ali do prédio. Tomei de outro. Ó, no Beco, no Beco, no Beco, no Beco. Tem muito tiro, relaxa. Beco aqui, morri no Beco. Nice, nice. Dentro do gás, dentro do gás. Morrei, morrei. Ai, morri em cima da ponte, cima da ponte. Corro no parede, parede no Beco. Parede, parede no Beco. Parede, parede no Beco. Matei outro. Desceu, desceu mais um, desceu mais um. Tem mais um. Tem um no Beco, no Beco. Já foi. Acabou, acabou. Morreu, morreu, morreu. Jogamos, jogamos, jogamos. Ficou dois vivos, eu morri pro cara da ponte, mano. Eu também. Eu também. Gostei, rapaziada. Não dá pra ganhar ainda, mano. O que? Na sua tela, você me matou. É MD5? Mano, mas o que o feed apareceu, velho. É MD5, rapaziada? MD5, mano. 1 a 0 pros caras. Caralho, Betão. Puta Hs dos caras, velho. Mano, safe tudo pros caras, mano. Pô, eu tentei fazer a rotação. Não adianta nada, velho. Não adianta nada. Tô vendo. Essa safe aqui ficou muito roubada pros caras, sem maldade. Caralho, mano. Sabe o pior? Eu abri no cara do beco. Eu abri no cara do beco, o cara tava agachado. Dava pra eu ter matado ele, tá ligado? Só que aí... Eu morri no timing pro cara de cima da ponte. Que bad cruz, mano. Tá bom. Energetica aqui, mano. Ninguém quer? Peguei aqui, Nergas. Tá querendo, tava com 7 só. Tá aceitando, tá aceitando. Mano, 1 a 0, mas eu vou te falar, viu. Se não fosse a safe, eu sentia a gente superior ali nessa trocação, hein. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eles tavam com a pista de direita e ficou só um viu, velho. Mano, é que eles jogaram... Esses eram o seguinte. Eles tacaram em cima da heavy que era garantido na safe o resto do dado, mano. Pô, todo mundo viu a safe, não? Eu fechei a tela aqui. Pô, cê é louco, rapaziada. Não tem de falta não, velho. O baguio não mata, mano. Quantos vezes? Não dá, não dá, essa peca. Não dá, não dá. De longe não dá não, tem que ser de close. Tem que fazer que os... Chora, não ninguém tá chorando aqui não, rapaziada. Deu a zero, caralho. Calma. Exatamente, tá de boa. Pela da porra. MD5, quem chega a 3 ganha, velho. Desculpa, eu não vi, Biru. Eu tô com 9. 29. Isso. Caralho. Quantos close? Puxei. Alô. Alô. Ô, tudo certo? Tudo certo, mano. Um a zero. Foi jogão, foi jogão. Tá, eu vou... Eu vou reiniciar aqui, mano. Que 5 minutos dá tempo de ir lá em Belo Horizonte voltar, matar um frango. Porque a partida é muito rápida, tá ligado? Tá, não. Vambora, vambora. Olha, se tu abrir, provavelmente vocês vão tá na partida coisa. Se tu morrer, provavelmente vai começar outra partida e tu não vai conseguir ver como tu morreu. Coloca 2 minutos e meio, então. O que que você acha? Acho que 2 minutos, 1 minuto e meio ali já tá ok, porque é muito rápido as partidas, entendeu? Tá, fechou. Tá. A gente vai... Uns detalhezinhos que a gente vai arrumar, a gente vai iniciar outra aí. Um a zero pra eles. Tá, já estamos preparados. Valeu. Vou te devolver. Tá. Oi. Mano, acho que se a gente... Nós dois rusha ali, ia ganhar muito tempo, porque a gente tava ofendido todo mundo. A gente ia conseguir ficar marotado e matar muita gente. Mano, eu não vi um boneco, mano. Quando eu vi, o cara caiu lá de cima do prédio. Não, não. Eu preciso dos 20. Ah, mas sabe o que atrapalhou a ver também nesse final aí? Ah. A noite aí, pô. Ah. Bota meio dia aí. Como é que faz isso? Vou pedir pra colocar o botão aqui. Set time, 12, 0, 0. Pode ver que eu... Pode ver que eu... Posso, posso, posso. Tô com 12 aqui. 12. Tá. É fechibã. Se quiser tirar as armas, só dá um aviso. Não, tá suave também as armas aqui. Só tacar Didi aí e marcha na próxima queda pra não demorar muito. Eu só quero ver o moicaninho vermelho. Ô, louco, Coringada. 50 mil. O quê? Meia-noite e meia? Mano, e se tivesse começado mais cedo, nós ia explorar boa, hein, mano? Meia-noite e meia de uma quarta-feira, chefe. Que isso? GTA é forte, irmão. Só falta acreditar nele. Se somar os dois, dá quase 100 mil, tá? 42 e 400 lá. Papo reto. Ah, vi na live do cara, velho. Isso é duro. Não, eu entrei pra ver sim. Nossa, o Lenoir abriu a live do cara. Já pode pegar ele. Para, para. Ai. Será que eu vou de AK agora, hein, velho? Nem dei tiro, né? Vai no seu feeling. Desconfia, pai. É uma facada só, hitkill. É, você tá andando muito com o PJL, você começar a puxar M9, canivete ali. Esse bagulho é melhor. Material cortante aí, você mata a hitkill. Eu tô sem energético aqui, velho. Que legal. Meu Deus, vem. Fez um susto aqui, ó. Levantei. Tá. Quantos você tem? Eu tenho quatro. Quatro? Mano, o da hora da safe é que você não tem tempo para pensar, tá ligado? Você corre muito, mano. O boneco, ele fica correndo do lado do outro do mapa ao mesmo tempo, tá ligado? Do lado do outro. E nessa última safe aí, mano, eu bati lá do outro lado do mapa. Tive que vir andando tudo, mano. Ou, será que é aquela hora ali que a gente foi lá para perto do monumento chinês? Se a gente não voltasse por cima da ponte, não dava bom não, mano? Provavelmente seria dado. Não tem como, a safe fecha muito distância. Tô, João. Todo mundo pronto aí? Valeu, valeu, valeu. Tô pronto, tô pronto. Mas tô no modo God Mode aqui ainda. É, João. Só recebendo um suquinho, um suquinho... Tá ligado, né, Birão? Patrão é patrão, né? Como é que é? Só recebendo, pai. Costa de mim não, parceiro. Não olha pra minha cara não. Quebrei, quebrei, quebrei. Ah, cês tão xingando então. O que cês perderam foi ponto na live, né? Pode crer. A odd tava mais ou menos quanto aí, mano? Porra, pior que se eu tivesse matado o cara que caiu no beco lá, dava pra ter ficado talvez só um deles ali e a gente podia ter ganhado via clutch, né? Quem que foi o último a morrer do nosso time? Não dá pra saber. Foi eu? Birão, a culpa era sua, né, Birão? Então a culpa é toda sua, né? O quê? Que que eu fiz? Porque cê devia ter ganho, né? Foi o Ovotis, foi não? Não, não foi eu. Não, acho que foi eu. O Ovotis, puta que pariu também. Logo você, mano. No Bira a gente até entende, tá ligado? Você não, mano. Ué, eu matei três ainda. Eu tava sem vida. Um cara voltou em mim lá na ponte do... Do Vanilla. Quebrou meu colete. Mas ali eles iam ganhar de todo jeito, mano. Porque eles tacaram em cima da Hive, aparentemente. Tipo, a safe era naquele beco e uma parte de cima da Hive. Tinha um ali pra garantir e o resto deu W, pô. Porque se você tomasse um daninho na vida, tu não ia tancar, entendeu? Ali eles já tinha ganho. O que é que falta pra começar, será? Cê já deu ok, hein, Coringadas? Já... Acho que falta só o lado de lá, mano. Pode dar ali. Tamo pronto, tamo pronto. Let's go. Falta do outro lado mesmo. Mano, na hora que a gente tava no... Ali perto do... Dos pelados ali. Daquele... Da galeria ali. A gente tinha mais ou menos quanto contra quanto? Quanto, mano? Que eu acho que a gente ainda tava em dez ou nove, né? Um, dois, três. Acho que tava uns 10x10 ali, wei. Vai começar o sandálio. Vamo, rapaziada. Vamo, 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 vamo. Bora, bora. Tá suave, tá suave de ganhar isso aqui. Vambora. Dez segundos, bora. Vamo. Rode energético em três, dois, um. Tcharam. Vamo. 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 Tcharam. Tá na frente, né, não? Tá atrapalhando, véi. Sou eu não, Loco. Tá de você, cara. Ah, então não sei quem é. Acho que é o Miquel, esse aí. Puxou pra cima? Como é? Como é que tá, pô? Não olhei ainda, peraí. Puxou pra cima, não dá, não dá pra saber, ô Votes. Mano, tá no meio ainda, não dá pra saber ainda. A primeira não vale nada, mano. A primeira pode ir pra qualquer canto. A última também, né? A primeira parece a última. A primeira parece a última. É, o bagulho é começar a olhar quando a gente chega ali no arcade, wei. Tem que dar um ask ali pra dar uma olhada. Primeiro é a do bobo. Relaxa. Mano, e diminuiu o delay da live total também, mano. Tava cinco minhas, agora tá um minuto e meio. Qual que é a live total? É a da visão geral. É porque quando tava no final da partida lá, tava no começo da transmissão. Nossa, aí é isso, Doc. Mano, tô começando a desconfiar que o Coringara sabe de algo pra descer. Mano, aqui eu vou te falar. Ele era no meio, ele tá no primeiro. Mano, eu tava na frente disparado aí. É, não dá nem um A nem um D. É só reto, pai. Olhando na diagonal aqui, ó. Tem como dar errado, não. Tô louco. Passa reto, passa reto. Ou então é porque vocês tão de boné e pesa. Acho que é porque você tá no modo super saiadinho aí, vei. Aí corre mais. Tá aí. Tirei o boné pra testar. Mano, acho que eu vou fazer uma loucura aqui pra eu trocar um... Vou tirar o óculos também. Acho que eu vou tirar o óculos aqui também. Uau, uau, uau. Será que você consegue chegar Larry's aqui primeiro que eles não, mano? Ah, achei que ia trocar o spot. Chega. Agora nós iríamos pro outro lado também. Não vai ter isso não? Nossa, eu podia ter feito isso mesmo, hein, mano. É. Se bem que a MD5 deve ser dois lá em cima, dois embaixo. Meu MD5 é quem faz cinco ou quem faz três? Eu sempre me bugo nisso. MD5 é quem faz três primeiro. Ah, tá. MD3 é quem faz dois primeiro. Ah, mano. Tá meio pra cima, mas pode enganar, né? Não, qualquer coisa não é rota. Dá nada. Você vai conar onde? Zadas, eu vou no mesmo felim que você, tá? Tô. Parada lá. Vai conar onde, Popol? Construção? Construção aqui. A gente acerta aqui e espera um pouquinho. Se eu tiver esse... Full reto? Ponte é dos cara, hein, mano? Vem pra esquerda, vem pra esquerda. Pra esquerda eu vou ganhar um bagulho aqui. Pega um prédio aqui, não parece que iam superar um pouco. Ué, só meu boneco parou de tomar energético? Acho que não tá... Não tá tudo no mesmo bowl no slot. Eu vou conar... Eu vou conar o munejo. Tá bugado super dentro. Você tira da hotbar e bota de novo. Tem que tirar isso. Nice, agora foi. Ô, Bubô, toquei o lugar que a gente falou que já tá. Tá, tá. Já tem tiro aí, hein, pela ponte. Opa. Eu só vim por cima, Zadas. Tá. Eu vim só pra pegar vantagem aqui. Aham. Se der merda. Vim de tonto aqui, velho. Eu fui por cima. É isso aqui na Bands ou ali não? Aham. Subi na escada, subi na escada, amonete. Seu, seu, seu. Ahn, vou pegar a pinça aqui na raiva, hein. O cara tá embaixo ali. Aqui embaixo aqui, ó. Tá no mesmo lugar que terminou a safe. Mais de um. Beco, Beco, Beco da praça. Beco praça, Beco praça. Beco praça, Beco praça. Atirando em mim. Nossa, mano. A gente aqui de cima consegue. Nossa, muito Beco praça. Já tá praça, já tá praça aqui, ó. Na praça. Cuidado que pode dar até caiminho, mano. Tô aqui na praça. Tô vendo eles atravessarem aqui. Passou outro. Tô vendo dois lá. Três. Quatro. Muita gente. Tô aqui em cima já, Xixi. Mano, Xixi, um passou por cima de a gente. Passou por cima da gente sem ver. Um passou por cima da gente sem ver a gente. Tá atrás do Larry's na highway. Safe pra cima, hein. Safe pra cima, hein. Safe pra cima. Atrás do Larry's na highway tem um. Essa safe é pra cima. Eles já tão adiantando. A gente podia subir e dominava pro shopping. Mano, eles passaram o ventão ali, mano. Mano, acho que mata, Xixi. Mano, essa safe é pra cima, véi. Mano, essa safe é pra cima, véi. Xixi, Xixi, Xixi. Joga no Beco e vai pro prédio do Puga. Tem dois caras em cima do armazém de trás da loja, tá ligado? Tá, safe. Começaram a se mover pra descer agora. Começaram a se mover pra descer. Tão fazendo move pra descer. Tão fazendo a move que faz lá pra descer, tá ligado? Desceram, desceram. Tão jogando pra baixo. Foram pra direita, foram pra direita. Indo full reto pro Vanilla. Vanilla, Vanilla, Vanilla. Dois indo no Vanilla. Dois indo no Vanilla. Dois indo no Vanilla. Não, não foi separado. Ali na praça tinha uns cinco caras, mano. Vou tentar adiantar eles do HP aqui, velho. Eles entraram Vanilla, entrou Vanilla. Não tô vendo mais, não tô vendo mais, Xixi. Estacionamento do Vanilla, parei de ver. Estacionamento do Vanilla. Indo reto, full reto. Foi pra direita, não vejo mais. Vai querer pegar lobcunch? Mano, então, eu já tô lobcunch já, se quiser vim. Eu tô atrás de você. Vou tentar adiantar a escada do hospital, tá ligado? Galera, tá fechando full pra cima. Tá fechando full pra cima. Eu estou partindo. Mano, shopping era bom a gente ter, viado. Shopping? Quer que eu corro pra lá? Se quiser ir, eu vou tentar adiantar aqui. Se quiser ir, eu vou tentar adiantar aqui. Mas você parou aí ou grás? Vai sair quando aonde? Na escada? Give essa fight aí, Xixi. Give essa fight aí, Xixi. Give essa fight aí, Xixi. Give essa fight aí. Joga full pra esc aí, vocês dois. Comigo, comigo. Onde? Brudado em você, pô, po? Nossa, eu morri, viado. Calma. Eu vou sair, mas eu vou sair na biela, mano. Tá, eles já chegaram no HP já, o Dedá. Nossa, eles foram muito rápido, viado. Mano, eles só passaram reto lá na... Os caras da praça lá passaram reto. Será que eles podem subir escuro? Será que eles podem subir escuro? Ah, vou ficar com você aqui. Mano, esse escuro eu nem sei o dia a te falar. Escuro é a subida, pô. Pela praça. Ah, você que tá passando aqui, pô? Perto do Arcades? Pera aí, Coringa. Esse cara tá aí? Esse cara tá pra aí, mano. Então eles estão aqui já, Birão. É, pô. Ó, fechou mais pra gente ainda, mano. Mais pra gente ainda, mano. Mais pra esquerda ainda? Eles vão vim por cima aqui. Jogar pra esquerda não, Lenny? Eles vão vim por cima aqui. Jogar pra esquerda não, Lenny? Ah, eles tavam vindo duas paredes aí, ó. Ele passou correndo full reto lá, acho que em sentido lixeiro. Ele tá marotado não, mano, por aí? Não, ele passou em sentido lixeiro, velho. Ele tinha passado em sentido lixeiro. Eu tô indo aqui, mano. Não tem nada. Eu tô construção em cima. É, então, o cara já passou em sentido lixeiro. Acho que ele vai estar pra lá pro... Vamos jogar pra cá aqui, Xixi. Pera aí, deixa eu ver vocês. É a mula, porra. Ahn... Mano, metrô ali, não Xixi. Pode ser, bora. Ó, embaixo do... Dentro do túnel, Coringa. Tá vendo? Não tô vendo, mano. Dentro do túnel? Ele rodou a rala... Vai atravessar. Ah, o túnel da praça, o túnel da praça. Mano, daqui nem chega nele lá não, mano. Acho que não chega, não chega. Eu tenho mira. Tá lá, tá lá, tô vendo, tô vendo. Mano, eu tô adiantando eles aqui pra dar bom pra mim, tá? Você consegue olhar se vir por cima aí, Coringa? Se atravessar a fonte? Por cima eu tô vendo, por cima eu tô vendo. Tá, tá, tá. Eu vou tentar... Tchau, um, dois rodando lá, vai passar um pouco. Não, gaste, né? Não, gaste, né? Não é boa não, mano. Em cima nada ainda, viu? Em cima nada. O céu, o sapeca tá já. Triângulo ali na boa não, xixi, cipá? Triângulo, esquerda? Embaixo? Planet também é bom. Só rodando, só rodando embaixo. Eu saí de lá. Eu achei que eu saí dali. Eles vão voltar, cipá. É muito ruim pra eles aqui. Planet cipá que esse cara vai tá aqui, tá lendo? Mas eles vão tomar gás, talvez, então. Já sei que tá... Onde que é triângulo, gente? É, o Preds disse que indo ali embaixo, tá ligado? Planet cipá. Ah, eu sei. Acho que você chama de Planet. Planet cipá. Mano, não dá tempo deles virar não, ô. Eles vão ter que vir, mano. Não dá, né? Vai fechar de novo já, já, galera. Eu acho que a beirada cipá é safe lá, velho. Não sei se eu não sei. O problema de jogar em posição de Red Glitch assim é que não agacha rápido. Eu não tô agachando mais não, tá, Popo? Porque eu tava no aço. Você tá olhando aí, né, por cima? Tô olhando, tô olhando. Tá contigo, Popo. Vários mapote aqui, mano. Não, não tira, não tira, não tira. Passando túnel, passando túnel, dois, dois. Só dois. A gente vai arrebentar eles, Dedekão. Onde que é isso, galera? Onde que é isso? Passou, tá vindo aqui, ó. Me vira, me vira, Popo. Túnel da praça embaixo do arcades. Nossa, eles vão abrir eles agora. Morreu dois gatos, morreu dois gatos. Quebra, quebra eles, quebra eles. John Devers é o facado, tá? John Devers é o facado. Não lembra do... Não tem em cima, não tem em cima. Pode ficar tranquilo. Tá, tá, de boa. Me em muito primeiro, Popo. Pegou a direita deles, tá? Pegou... Eles não conseguem se esconder, eu tô mirando. Não conseguem se esconder, vem, 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 vem. Tá aqui na frente, Popo. Desceu. Ô, tá na sua direita, Popo. Direita, na palmeira. Vamos encolher ele nós três, ele tá passando, ó. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pra cima. Fecha a concessionária lá em cima. Embaixo da arcades 1, mano. Embaixo da arcades 1, vai sair em frente o Rockford, velho. Passando tudo pra porta. Pegou, pegou, pegou. Boa, caralho. Ih, o cara aqui tava embaixo da ponte aqui. Nós tá muito na vantagem agora, só mais gato, galera. Viro matou, matou. Matou, matou, matou. Ali, ó, do outro lado, sentindo verde. Miei muito, miei muito, muito miado. Ele passou, ele passou reto. Pera, aquele ali mesmo, Dedé. Achei que você tinha matado. Não, não era ele, não. Te dou confirmação, não era ele. Em cima do verde é nóis? Em cima do verde é nóis? É, eu, eu, eu. Tá, tá, vou te ajudar, vou te ajudar. Verde é nóis? Verde é nóis? Verde é nóis? Onde é que ele tá? Ele tá no meio da rua? Tô vendo ele, tô vendo ele. Tô vendo ele, tô vendo ele. Tô vendo ele, tô vendo ele. Tipo, vai que eu vou matar, vou matar. Batei, batei. Boa, caralho, boa. Tá dando kill feed pra mim? Deu kill feed, mas tá morto. Não, deu kill feed também não. E bota essa peca, bota essa peca nas moita, nas moita, moita do gol. Ó, tá vendo meu tiro, tá vendo meu tiro, Sapeca. Olha meu tiro, olha meu tiro. Só sobe, né? Para na esquerda, esse cara esquerda aí, Galego. Para de cara esquerda. Tô quebrando ele, bate sem literalmente, Sapeca. Eu quebrei ele. Tá, 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 calma. Caiu mais um lá no gás. Onde é que passou? Na árvore da esquina ainda, na árvore da esquina. Os caras tão morrendo pro gás, mano, eles tão morrendo pro gás. Boa, boa. Atravessando a rua, atravessando a rua lá, Sapeca. Na ponte, na ponte. Quebra ele se passa na ponte, Sapeca, então? Eles não pegou a milis ainda do gás, é muito rápida. Nem eu acho, mano. Tô vou morrer também. Nossa, o gás aqui. Nossa, fechou full joalheria, gás. Joalheria, HPCDA. Vou dominar o HPCDA. Virão, tô atrás aqui, mas meu colete já foi pro saco, viu, mano? Joalheria, HPCDA e prefeitura, tá? Joalheria, HPCDA e prefeitura. Essa é a safe. Isso, isso é isso. Deixa eu ver aqui mais. É... Um pouquinho da LS também, galera. Mano, não é melhor nós bater nesses caras nas nossas costas aqui, não? Não, 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 não. 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 Só fecha que eu vou subir pelo outro lado aqui do HP. HP da joia? Eles tão... Eu vou morrer. Eu tô onde? No peito. Não, 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 não. Só passa, só passa. Ah, passei. Vou sair fora. Pô, o Césio acho que tem em cima da joia. Peguei HP, peguei HP. Ai, esse caralho! Boa. Mano, só que joia só bateu colando. Boa, boa. Gás, é o gás, mano. Meu Deus, tô com um de vida. Tem mais com você, Biro? Não, 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 não. Joia, joia, joia. Mano, eu vou ganhar prefeitura aí, viado. Prefeitura não é boa, não é? Vai, minha prefeitura, eu vou subir. Ganhou! Que isso já? Ah, como é? Mano, os caras morreram tudo pro gás, tá? É, morreram muito deles pro gás. Acho que morreram 5 pro gás. Mano, o negócio é nós espalhar, mano. Ficar espalhado, tá ligado? Isso, isso, isso. Mano, os caras comeu o nosso spot, comeu pela praça, mano. É, então, a gente jogou muito blocado pra direita. É, vamos fazer o seguinte, velho. Sim. Vamos fazer uma linha, tá ligado? A gente tem que separar, tipo assim, ó. A gente tá em 10. Vamos fazer, tipo assim, dois, dois. A gente vai jogar até a praça, tá ligado? Até a praça ali, até aquela ponte da praça. A gente sabe que os caras não chegam primeiro que nós. Então é só a gente separar tudo ali. A gente vai ter muito visual do que os caras vão fazer, velho. Ô, e se liga. Mano, pode jogar mais solto, velho. Sem medo de play, tá ligado? Pode crer. A gente jogou muito solto, essa aqui agora a gente amassou os caras, tá ligado? Joga mais solto.